Tanta Nobreza É tanta beleza que passa pra mim Estrela que brilha esteja onde estiver Um jeito suave e ternura sem fim É, é tanta energia nesses movimentos sensuais Só de olhar não satisfaz É, como a própria natureza linda invadindo o meu ser Eu não me canso de dizer Ah, como eu te amo Ah, como eu te amo Ah, como eu te amo Tempo e espaço percorrido nesse imenso universo Nesse mundo de você Nesse mundo que é você Toda aquela van, filosofia, quem diria Vale nada sem você O mundo inteiro vai saber Ah, como eu te amo 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 Ah, como eu tinha Ah, como eu tinha Ah, como eu tinha